Falações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Need for Speed Unbound pra você. E vamos correr, meus amigos, vamos correr. E, bom, eu tô aqui com a nossa Lamborghini aqui, né. Eu só dei uma leve mudada nela, troquei a cor e botei um teto. Dá pra botar teto nela, gostei disso, eu vou botar um teto nela. É, eu vi os body parts delas e tal, são caras, são meio caras demais. E eu meio que não quis, eu não quis gastar dinheiro com isso. Deixa eu pegar aqui outro carro. Aqui, né, pegar ele. E vamos sair na noite, vamos sair na noite, ó. Só mais, mais um dia até a eliminatória. Ah, vou ganhar um carro aqui, ah, interessante. Ah, tem uma corrida bem aqui, bem aqui. Só tem uma corrida aqui, né. Vamos lá. Será que vai ter ligação da Tess? Pedindo pra roubar carro? Não. E tem uma picape ali em cima. E tem uma picape ali em cima. Nossa, quase Brotou um helicóptero ali do nada Faz isso comigo não Podia ficar em ordem de potência Esse aqui sempre por último Ela ligou ali Eu já pensei que ela já ia falar Pô não, rouba um carro lá na casa do caralho Nada O interessante de sempre ser os mesmos corredores É que mostra que a cidade Porque é uma cidade pequena Relativamente pequena Que só uma certa parcela De pessoas correm Isso é interessante É um pouco realista Para pra pensar A quantidade de pessoas que realmente Fazem corridas no mundo real São bem pequenas Em comparação com o todo Então isso dá um pouco mais de Veracidade Eu não sei Eu só acho meio tosco Um NPC Que vou ter um carro Rank B Ele fica correndo nas corridas Rank A Rank A Do nada E aquele OB ali Aquele OB ali E o carro dele Porra Tu vê o carro dele Em corrida Rank B o tempo todo Rank A também Rank A mais É a mesma coisa É um pouco tosco Tipo Porra Eu não consigo voltar Para minha garagem Para modificar o meu carro Né E sei lá Diminuir a potência dele E voltar para uma corrida Não O jogo finaliza a porra do dia Isso é foda Eu não gosto disso Acho bem ruim Parece um telefone tocando Tem nome Que vai Para mim Ou Can você O que é isso? Tudo bem, time. O Undercover está aqui para ajudar. 4 mil, não valeu a pena. Não valeu a pena, como sempre. Uma corrida de arranque a mais. Não acho que tenha valido a pena. Acontece, né? Faz parte da vida. Nossa, tem bastante corrida hoje. São... 6 corridas. Peraí, 6? Não. 5 corridas no total. Uau. Bastante, né? Se fossem 6, aí eu deixaria as outras 3 pra... pra outro vídeo. Tem que ir pra baixo primeiro, então. Filha da puta. Ah, nós temos você agora! Vamos lá, né? Entrando no roadshow drive. Vamos tentar subir a ponta de volta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não acredito que podemos manter muito mais tempo aqui. Estamos no bloop de novo. Em procura. Você não tem um olho no céu, Kisthak. Ah, mentira. Sai, 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 sai. Vai embora, vai embora. Viu? Não, jogo. Vai se fuder, porra. Toma no caralho do cu. Porra, na moral, que escroto, cara. Que escroto. Porra, que escroto, cara. Eu tenho que me fuder mesmo. Eu tenho que me fuder pra caralho. Vai, carro. Porra, que escroto, cara. Só tinha um helicóptero. Do nada surgiu um carro da puta que pariu ali. Porra, escroto demais. É, deixa eu soltar. Deixa eu soltar a minha lomba, né, com esses policiais filha da puta. Nossa, o sim de segurança entrando no corpo do personagem. Olha o Obi ali de novo. É o Obi aqui. Eu falei dele na corrida anterior. É aquele que... Ele e esse carro mágico dele. Eu posso ver o barulho de baixo. Eu posso ver o barulho. Eu posso ver o barulho de baixo. Oh, ele está agora. Eu não vejo o barulho de baixo. Eu não vejo o barulho de baixo, team. Ok, parece que nós estamos indo para ele. Primeiro, ele é bom para mim. Eles todos são mais rapazes do que eu. Ah, tá tirando a velocidade do cu, maluco. Olha isso, que coisa surreal. A gente se vê o suspeito e está empurrando. Choper, on the seat, dispatch. I lost that suspect again, team. Sorry, juggling for another view. Vai, 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 vai. Nossa, acabou de spawnar aquela praga ali na frente. Que escroto, eu vi. Tujiu do nada, tanto que estava atravessado na pista. Porra, é jogo não, Marão? Que tosqueira, hein? Mas eu ganhei. E claro, por que não, né? Claro. Surgiu do quinto dos infernos, é claro, claro. Mas da RX-8 Sprint, é interessante. Nossa, é grande a corrida. Quer dizer, mais ou menos. Mais ou menos. Impulso na paisagem, é, não é tão grande assim, não. Bem mole. Fiquei tão porcentado querendo bater nele que eu esqueci. Finalmente. Caramba. Datões. Circuito. Essa, essa, essa não é aquela que tem um monte de volta? Muito tá preto, não dá pra ver. Ah. Aí vê esse dedo no rabo, cara, na moral. Não peguei a brincada perfeita. Ah, isso aqui é uma corrida nova. Quem vencer leva tudo. Ah, não tem prêmio pro segundo colocado, não. Olha só que coisa. Ah, essa aqui se eu perder, eu vou tentar de novo. Não tem prêmio. Ah. Não tem prêmio. Ah, já veio polícia, que saco. Três voltas! Ali, atendido! Só tem helicóptero aqui, né? Parece que o circuito é bem fechadinho, não dá para a polícia invadir, aparentemente. Se bem que tem uns espaços que dá para ir lá para fora e cair aqui dentro. A polícia que está saindo do circuito precisa de refúgio. Meu dinheiro não pertenece a você! Quanto que eu paguei para entrar nisso aqui? Eu nem vi quanto que eu paguei. Seis mil? Caralho! Não ia dizer se vale a pena não. Ahn... Fockei. Ah, eu não tenho perseguição. Nossa, o jogo me deixou no cu do mundo. Essa ocupação é aqui... Essa ocupação é no mesmo lugar que eu estou indo, né? Então eu vou fazer a ocupação primeiro. Depois eu faço a corrida. Tentei uma praia para uma milha de horas. Tentei uma praia para uma milha de horas. Eu tenho certeza que você vai ter o melhor sleep da sua vida. Ok, o que é bom, labras? Hoje eu estou falando sobre... gaslighting. Isso significa parar. Estas racistas estão sendo tratadas como prisioneis. Muitas pessoas só querem se expressar em uma cidade que está continuando marginalizando eles. Eu vou perguntar você. Eles representam um perigo para a comunidade? Ou você está sangue? Isso é para você decidir. O que não tem dúvida é o foco excessivo sobre essas racias do LPD. Os policiais, em alguns passos de poderes, jogando racias da rua. É necessário? Fica a verdade, LakeLab. É muita zoeira, cara. O salto deu direto em um policial. Da ré. Da ré, cara. Porra, vambora. Eu vi a merda quando eu vi a barrinha ali subir. Barrinha não, né? O íconezinho preenchendo. Vamos lá. 124 mil. Meu, essa aqui é fácil, né? Fazer bastante ponto. Bem fácil. Ah, check it out, caralho. Vira o disco, meu amigo. Vira o disco. Pô, vira o disco. Também é uma papagaiada. Check it out, check it out. Check it out, cacete. Check it out. 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 O que vai acontecer do negócio de quebrar ficar indestrutível de novo? Quase que dá merda ali. 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 Não quebrou o galão. Que sacanagem. Não quebrou o galão. Dois primeiros pontos. Não quebrou o galão. 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 É mesmo cara. Foda-se. Não quebrou o galão. São corridas de level muito baixo. Não vale a pena. 16 mil. É o 16 mil que eu ganhei na outra é o 16 mil que eu vou pagar nessa aqui. 16 mil. 16 mil que eu ganhei. Acho que foi 16. 18. Não. Foi 18. 18 mil. 20 mil. 20 mil de lucro. 2 mil de lucro. 20 mil. 22 mil de lucro. Entendido por você. Baixa o vidro pelo menos. Quer fazer gracinha. Show-me o que você conseguiu! Show-me o que você conseguiu! Não conseguiu o que você conseguiu! Caralho! Oh! Finalmente me derrubou! Show-me o que você conseguiu! Eles querem nos derrubar! Dispatch! Eu tenho que entrar em nós! Undercover em busca do veículo suspeito! Eu entendi! Não, 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 não! Não vem! Não, não, não! Jogo filha da... Olha, isso foi uma filha da putagem do caralho! Ele me bateu! Ele se fodeu! Ele se fodeu! Foda-se! Qual o interesse dele de me ganhar? É só porra do NPC maldito! Perdi, né? É só ver se o jogo deixar! Bom, como vale carro eu vou tentar de novo, né? Foda-se fodeu! Foda-se fodeu! Interceptor aqui, controle! Foda-se fodeu! Nem vem, polícia! Nem vem! Nem vem! Eu ganhei porque o jogo deixou! Porque eu não tinha sentido aqueles carros ali ultra mega rápidos ficarem ali só à espera da polícia, né? Não tinha sentido! Ganhei um RX-18! Ah, só porque você quer, né? Eu destruí o carro da polícia! Cara, essa picape nem tava aqui! Cara, não! Tava aqui, cara! Não tinha nada ali! Mó mentira isso, cara! Mó mentira! É uma zoeira isso, velho! Não tinha nada ali, desempate! Onde está esse punk? É a tá! Filha da puta! Filha da puta! Bora, cara! Bora, cara! Bora, cara! Bora! 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 Mal dito! Girl na verdade! No tamanho da cara przestras might gérem do seu choque da do N Noel! Mas não consegui cair pra fora. Eu não consegui cair pra fora. Eu pensei que eu acorts, terei pra fora. Eles não travam em nada. Foda-se. Foda-se o NPC. Caralho, ele guiundou o NPC. Foda-se. Que que é isso, jogo? Que que tá muito grosso. Caralho, maluco. Que porra foi essa? Vai, 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 vai embora, vai embora. Ah, cara, vai se fuder. Na moral, não. Porra, não quebrou. Só porque você quis, jogo. Porque não quebrou. Não, eu vou. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos indicar o botão. Olha ele. Me enfiar dentro... Ah, não, 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 não. Não, não, não. Vai! Não! Porra! Esse jogo aqui é pra deixar o maluco, cara. Não! Como você veio pra cá? Não! Não tem sentido. Ah, olha só, cara. O que é? 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 Caralho, maluco, que loucura Deixa eu ver esse carro aí que eu ganhei Bonitinho até, né Olha que bonitinho ele Olha que B Bom, eu vou ficar aqui dentro, não vou sair dele aqui de dentro não A gente corre mais, mas isso aí fica pro próximo episódio, né Eu vou fechar essa noite, né Vou fechar essa noite, voltar pra casa E no próximo episódio a gente já vai fazer a eliminatória, né A próxima eliminatória Mas, bom, por enquanto é isso Dá um like, se inscreve se você gostou Compartilha ou deslike caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau